Que tal descobrir um jeito de você conquistar a sua Honda Zero Kilômetro? A dica é entrar para o Consórcio Honda, uma das maiores administradoras de consórcio do país. Com ele você pode conquistar a motocicleta Honda Zero Kilômetro dos seus sonhos com maior flexibilidade de pagamento por meio de parcelas acessíveis. Quer saber como funciona o Consórcio Honda? O Força e Ação explica para você. O Consórcio é uma modalidade facilitada de pagamento em que você faz parte de um grupo de pessoas com o mesmo interesse, ter uma motocicleta Honda. E o melhor é que o Consórcio Honda oferece várias opções de planos com prazos de 12 a 80 meses e até 26 contemplações mensais por grupo. E a Honda, além de ser especialista em motocicletas, também é especialista em consórcio. São mais de 40 anos de atuação no mercado e mais de 7 milhões de clientes que já realizaram o sonho por meio do Consórcio Honda. É isso aí! Depois de ver a equipe Força e Ação nas pistas, você também merece ter a sua motocicleta. Acesse o site e realize o seu sonho. E não deixe de ver os outros vídeos da série Com o Força e Ação para aprender alguns cuidados essenciais que você deve ter com a sua nova motocicleta. Rêveio! E não urna pressionante ! Colapá-lo na descrição!